Corona o quê? Corona o quê? Corona o quê? Água e sabão contra o coronavírus Olá! Você lembra que a gente já falou do novo coronavírus, não é? Que ele é muito parecido com os vírus da gripe e do resfriado e também que ele causa uma doença muito perigosa chamada Covid-19 Bem, a gente também falou que é muito importante lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel, não é mesmo? Isso serve para combater os vírus que ficam grudadinhos nas mãos quando a gente encosta em alguma coisa contaminada Hum... Mas por que será que o sabão e o álcool em gel conseguem destruir o novo coronavírus? Bem, esse tipo de vírus tem uma camada de gordura que cobre toda a sua superfície protegendo as informações genéticas do vírus e agrupando as proteínas que são aquelas pontinhas que fazem ele parecer uma coroa Meio complicado, não é? Mas você vai aprender tudo isso direitinho quando crescer um pouquinho mais Voltando ao que interessa agora Quando a gente lava as mãos, o sabão remove a gordura que reveste o vírus Do mesmo jeitinho que acontece quando a gente lava a louça de casa com sabão e toda a gordura que estava grudada nela vai embora Quando a gordura é removida do vírus aquelas informações genéticas que estavam protegidas e as suas proteínas são destruídas Ou seja, tchau tchau coronavírus O álcool em gel também atua do mesmo jeitinho quanto o coronavírus Mas ele não é tão poderoso quanto a água e o sabão Então não esqueça, sempre lave as mãos Assim você se protege da covid-19 e também de outras doenças Ah, e lembre-se de ficar protegido em casa agora Assim a gente evita que o vírus se espalhe mais Até a próxima!